Eu juro que não tenho mais como pagar você, José Antônio. Acredite. O que eu acredito não importa. O que importa é que tem que pagar, senão vai sair. Eu tenho que obedecer a dona Simone, então você vai ter que dar um jeito. É que eu não tenho nem pra comer. Isso aí é problema seu. Tem até de noite pra conseguir o dinheiro, senão você sai. Então, vai lá. Começa a se mexer. Anda! Também não tenho pra onde ir. Isso aí não me interessa em nada. Eu suplico, pela Virgem Santa, não nos expulse. Desse jeito, vamos morrer de fome por aí. Você me escutou. Se não pagar, vai sair. E vai sair a força. Eu já vou. Não quero continuar te olhando. Tá me fazendo perder tempo e eu tenho que ver mais gente como você. Bando de miseráveis. Anda! Se mexe! Vai! José Antônio! José Antônio! Ah, para de chorar, dona. Não me comove. Já falei pros outros. Ou paga ou sai. Mas, José Antônio... Para de choramingar que não adianta. Se não pagar, vai ter que seguir seu caminho, ouviu? Eu não quero ver vocês de novo. Muito menos esses moleques choróis. Patrão! 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 Opa! É esse o cavalo do José Antônio. Olha, ele está ferido. De pressa, Santa. Vem. Ai, meu Deus. Ele já está muito mal. A gente não pode ajudar mais. Escuta, ele está morrendo? A gente tem que levar ele pra casa o quanto antes. Talvez a esposa dele, a Esther, possa fazer alguma coisa. Ai, como a coitada vai ficar quando ouvir. Ai, essa mulher não vai aguentar tanto sofrimento. Como vou fazer pra ajudar você a colocá-lo no cavalo? Você só tem que empurrar um pouco. Me ajuda aqui, vai. Enquanto eu... Tá bom. Enquanto eu coloco ele em cima do cavalo. Dona Esther! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que aconteceu? A gente não sabe. Achamos o cavalo do José Antônio e ele estava desmaiado do lado dele. Eu acho que ele está muito mal. Pra mim, o cavalo o arrastou, porque ele tinha o pé preso no estribo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por favor, me ajudem a descer ele. Eu ajudo, senhora. Me ajudem a descer ele. Eu ajudo. Um médico. Tá, tá. Quer saber? Liga pro médico. Não, 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 não. Nós vamos levar você pro hospital agora. Por favor, me ajudem aqui. Anda, Arthur. Claro que sim. Vamos, vamos. Anda, anda. Vamos logo. Anda, Arthur. Ai, meu Deus.